Nome de um arcanjo, significado como Deus, indica uma pessoa diplomática, inteligente, atento e intuitivo. Todos esses adjetivos estão relacionados ao nome Miguel, o mais usado no Brasil para bebês do sexo masculino no ano de 2022. Foram 26.941 registros. O filhinho do Guilherme e da Carol é um deles. O casal nem imaginava que o nome em questão estava tão em alta. A gente pensou, e se fosse Miguel? E gostamos do nome, o nome é forte, o significado do nome é muito bonito. E a gente gostou e ficou Miguel. E aí depois que ele nasceu, que começou a surgir Miguel e Miguel e aquele monte de Miguel. Eu falei, tá vendo? A gente escolheu o nome sem pretensão alguma e virou o nome mais escolhido do ano. A gente escolhe tanto pela estética do nome ou então por significado mesmo. No nosso caso foi pela facilidade do nome, por ser curtinho assim como a gente queria, né filho? Mas muita gente escolhe pelo significado, que eu acho que é bem importante. Não dá para sair por aí escolhendo qualquer coisa e depois ver o significado e falar, não, não tem nada a ver com o que eu queria. Entre os nomes femininos, o mais usado foi Maria Alice. 24.019 meninas foram registradas com esse nome em 2022. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que representa os cartórios de registro civil do país. Entre os nomes masculinos mais comuns depois de Miguel, vem Gael, Arthur, Heitor e Tel. Já entre as meninas, os mais usados depois de Maria Alice são Helena, Alice, Laura e Maitê. Nos últimos anos, os brasileiros têm optado por nomes mais simples, menores e também com referências bíblicas, como Eloá, Davi, Isaac. Mas os nomes compostos também continuam em alta e não caem nunca em desuso. João para meninos e Maria para meninas são esses os mais escolhidos pelos pais. E as combinações são muitas. João Pedro, João Lucas, João Victor. No caso das meninas, os mais usuais são Maria Eduarda, Maria Clara e Maria Cecília, nome escolhido pela Mariana para batizar a filha. Além de gostar bastante da sonoridade, ela também quis homenagear as Marias da família, as avós maternas e paternas. Todo mundo às vezes falava assim, nossa, mas um nome composto às vezes fica muito grande, né? Não, mas o Maria Cecília, assim, caiu direitinho para ela, é impressionante. E ela tem personalidade de Maria Cecília. A escolha do nome não é tarefa fácil, mas a boa notícia é que hoje dá para trocar caso haja arrependimento. Desde junho deste ano, os nomes deixaram de ser imutáveis. A alteração pode ser feita após 15 dias do registro. Às vezes vai só o pai fazer o registro, então se a mãe não concorda, ela pode impugnar o nome escolhido pelo pai. Ou se os dois, em comum acordo, quiserem alterar, eles vão e já fazem esse requerimento direto para o oficial e já altera sem maiores dificuldades, já faz a retificação. Agora, se só a mãe for, né, sem o pai, por exemplo, e o pai não concordar, o oficial manda essa solicitação ao juiz e o juiz decide se vai alterar ou não. Além disso, qualquer adulto pode alterar seu nome em cartório, independente do motivo. Só no ano passado, foram realizadas 4.970 alterações de nomes no país. Isso é um direito de personalidade, né? Então, como é um direito de personalismo, a pessoa tem que se sentir bem com o próprio nome. E a questão do recém-nascido é até mesmo diante dos diversos problemas que existem em relação a essa divergência na escolha e para desjudicializar um pouco essas questões, para desafogar um pouco o judiciário, já que, teoricamente, isso é uma coisa simples, né?